Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo aí o nosso canal Plantão da Oficina Estou aí com a Almeida Subição Outlander, e se você está assistindo esse vídeo aí, porque você também não achou o conector de diagnóstico dele né Então vou mostrar para vocês onde fica, Outlander, essa aqui é 2009 tá galera, essa grandona aí ó Beleza, você vai abrir aqui a porta do motorista, é bem facinho, já deixei iluminado aqui, onde ele fica Está aqui ó, o volante está aqui, você vai mais ou menos na direção do volante aqui na parte de baixo Você vai olhar aqui, tem um tapetinho né, só que ele está bem aqui escondidinho, nesse tapete, o conector de diagnóstico fica aqui ó Bacana? Muito fácil, muito simples, e esse carro é gigantesco hein galera, carro bacana Se você tem uma dessa aí, conserva bastante, porque a manutenção é um pouquinho caro, mas o carro é uma delícia Grande abraço e até o próximo vídeo hein